Você está pensando em abrir uma conta digital no Banco Inter, mas está inseguro, não sabe se o banco é confiável, como que faz para abrir essa conta digital, como que ela funciona, se tem que pagar alguma coisa? Fica tranquilo, porque eu vou esclarecer tudo o que você precisa saber sobre o Banco Inter nesse vídeo aqui. Então, vem comigo! Eu sou Alexandre Winkler, educador financeiro aqui do canal Fonte da Fortuna no YouTube. Estou também lá no Instagram e no site fontedafortuna.com, onde você encontra um monte de artigos sobre educação financeira. Então, vamos lá falar sobre o Banco Inter. Primeira coisa, esse vídeo aqui não é patrocinado, eu não estou recebendo nada do Banco Inter para falar sobre ele. Eu estou gravando esse vídeo porque as pessoas sempre me perguntam sobre essa conta do Banco Inter, porque é uma das contas digitais mais famosas, aliás, é uma das primeiras contas digitais a serem oferecidas aqui no mercado brasileiro. E eu sou o cliente do Banco Inter já há bastante tempo, então eu conheço bem o funcionamento do banco e posso te mostrar a parte boa e também as desvantagens que existem. Vamos lá, então. Primeira coisa, o Banco Inter é um banco confiável, é um banco que já tem uma certa história, ele existe há mais de 20 anos, ele se chamava Intermedium e mais recentemente ele passou a usar essa marca Inter e passou por esse processo de digitalização para oferecer contas 100% digitais. Ele é um banco 100% digital, não existe agência bancária, agência física, tudo você faz pelo aplicativo, pelo Internet Banking e usando o cartão de débito ou cartão de crédito. Hoje, o Banco Inter é um banco super completo, você consegue fazer nele praticamente tudo que você faz nos outros bancos grandes, como o Banco do Brasil, a Caixa, o Itaú, o Santander, o Bradesco. Além de conta corrente, de cartão de débito, cartão de crédito, o Banco Inter oferece também seguros, câmbio, oferece uma parte de investimentos bem completa, você consegue investir em tesouro direto, em LCI, LCA, CDB, em outros investimentos de renda fixa e também de renda variável. E o banco oferece também outros serviços bancários, como empréstimos e financiamentos, afinal de contas, o Banco Inter também quer ganhar dinheiro, assim como os outros bancos. E como educador financeiro, eu recomendo que você fique bem longe dessa parte de empréstimos e financiamentos, que você tenha uma vida financeira equilibrada e use o Banco Inter para fazer movimentações bancárias ou para fazer investimentos. E antes de te falar a principal vantagem da conta digital do Banco Inter, eu te peço para dar um curtir nesse vídeo, para se inscrever aqui no canal, se você ainda não for inscrito, é só clicar nesse botãozinho vermelho aqui embaixo e em seguida clicar no sininho para que você seja avisado quando eu publicar vídeos novos. E também compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus familiares, porque fazendo isso tudo, você ajuda a fazer o canal Forte da Fortuna crescer e alcançar mais pessoas que precisam dessa informação. E vamos lá então, qual que é a grande vantagem do Banco Inter? A grande vantagem é que ele é 100% gratuito, ele não cobra nenhuma tarifa bancária. Isso foi o que me fez abrir conta no Banco Inter e é o que me faz ficar com essa conta ativa até hoje. Por quê? Porque nos bancos grandes, você via de regra paga tarifa, a não ser que você opte pela conta serviços essenciais, que eu já falei em outro vídeo. E nos outros bancos digitais, normalmente você não paga muitas tarifas, mas dependendo do banco digital, às vezes você não paga tarifa para fazer um tipo de operação, mas paga para fazer outro, ou então você é isento de tarifa nas primeiras operações, mas a partir de um certo número de operações ele te cobra. No Banco Inter não, o Banco Inter realmente é 100% isento de tarifas, você pode fazer quantos TEDs e DOCs quiser, quantos SACs quiser e não vai precisar pagar nada. Isso é muito bom. E qual que é a desvantagem? Uma desvantagem do Banco Inter, comparando com o Nubank, por exemplo, é que o dinheiro que está na conta, ele não rende nada, ele fica ali na conta parado. No Nubank, o dinheiro rende 100% do CDI. Mas ainda assim, eu acho que o Banco Inter vale muito a pena por conta dessa gratuidade total de tarifas e por ser um banco bastante confiável, um banco bastante sólido, que tem inclusive ações negociadas na Bolsa de Valores e como eu falei no início do vídeo, já tem uma certa história. E como você faz para abrir a sua conta digital no Banco Inter? É bastante simples. Você vai entrar no site do banco ou então vai baixar o aplicativo no seu celular, você vai lá na opção abrir conta, você vai preencher um formulário, vai tirar foto do seu documento de identificação e também do seu comprovante de residência, vai mandar para o banco e em pouco tempo ele vai te responder dizendo se a abertura da sua conta foi aprovada ou não. E é importante destacar que esse processo de abertura de conta no Banco Inter, ele é totalmente online. Você faz tudo pelo site ou pelo aplicativo do banco. Você não precisa mandar nenhuma correspondência, nenhum documento assinado, nem pelo correio, nem por e-mail. É tudo no site ou no aplicativo. Você vai digitar os seus dados e vai mandar fotos dos seus documentos de forma online pelo site ou pelo aplicativo. E isso é muito bom, facilita muito a vida. Se a conta for aprovada, você vai receber na sua casa um cartão da Mastercard, que é um cartão múltiplo. Ele funciona como débito ou como crédito, mas ele só vem ativado como cartão de débito para você poder movimentar a sua conta, fazer compras e também fazer saques na rede 24 horas. Se você quiser depois ativar o cartão de crédito, você tem que fazer uma solicitação para o banco e aí ele vai analisar o seu perfil e vai verificar se libera a opção crédito para você ou não. Se for liberado, você vai ter o cartão de crédito funcionando. É um cartão internacional isento de anuidade, o que é ótimo, mas não tem pontuação. Você não ganha nenhum ponto por utilizar esse cartão. E como que você faz para transferir dinheiro de uma outra conta que você tenha em um banco grande, tradicional ou em um banco digital para a sua conta do Banco Inter? É muito simples. Você pode fazer essa transferência do modo tradicional, que é por meio do DOC ou TED, mas aí provavelmente você vai ter que pagar uma tarifa lá no seu outro banco para fazer essa operação. ou você pode também fazer essa transferência por cheque ou por boleto. E aí você não vai pagar nada. São duas ótimas opções que o Banco Inter oferece para que você transfira o seu dinheiro de outra conta para a sua conta do Banco Inter sem gastar nada. Eu vou te mostrar como que funciona fazendo essa operação aqui pelo aplicativo. Você está vendo aqui essa tela, que é a tela que aparece no aplicativo do Banco Inter depois que você fizer o seu login. E aí você está vendo que aparecem várias operações que você pode fazer no banco e mais embaixo tem essa opção aqui de transferência por boleto bancário. Eu prefiro fazer por boleto do que por cheque, porque eu acho mais seguro e também porque cheque é uma coisa que já está meio em desuso, quase ninguém usa mais. Então eu recomendo que você faça pelo boleto bancário. Aí você vai clicar nessa opção boleto e vai aparecer essa outra telinha aqui. Você vai colocar o valor que você quer transferir, a data de vencimento do boleto e aí ele vai te gerar um boleto bancário. Você vai pegar esse boleto e vai fazer o pagamento lá no seu outro banco, onde está o seu dinheiro e dois dias úteis depois o dinheiro vai estar na sua conta do Banco Inter. E aí você pode fazer o que quiser. Pode fazer as compras usando o cartão de débito, pode fazer o saque na rede 24 horas sem pagar nenhuma tarifa e também pode fazer DOCs e TEDs. É muito simples de usar. E vale a pena então ter conta no Banco Inter? Eu considero que sim. Eu uso o Banco Inter como uma segunda conta. Eu tenho uma conta num banco grande, que é onde eu faço as minhas operações diárias, mas eu não pago nenhuma tarifa lá no meu banco grande, porque eu tenho um pacote de serviços essenciais. E aí todos os meses eu passo um dinheiro para a minha conta do Banco Inter para poder fazer DOCs e TEDs sem pagar tarifas. Porque se eu fizesse esses DOCs e TEDs lá da minha conta do banco grande, eu teria que pagar tarifas bancárias, já que lá eu uso os serviços essenciais. Então eu uso o Banco Inter como uma segunda conta. Pode ser que você goste tanto do Banco Inter que você até mantenha ele como uma primeira conta, como uma conta principal. Eu recomendo que você abra a sua conta, que você use por um tempo, veja se gosta, veja se você se adapta e você, por esse tempo, mantém as suas duas contas. Mantenha a sua conta lá no Banco Grande e mantém também a sua conta no Banco Inter. E depois de um tempo você decide se fica com as duas contas ou se encerra a sua conta no Banco Grande e fica só com o Banco Inter. Você pode até fazer a portabilidade do seu salário para o Banco Inter se você quiser. Enfim, aí a decisão é sua. Mas em resumo, como eu disse, eu acho que é um banco legal, um banco que funciona bem, nunca me deu problema e é muito bom por ser totalmente isento de tarifas. Então é isso, espero que tenha gostado do vídeo. Não se esquece de deixar o seu curtir, de se inscrever no canal, compartilhar com os amigos e nos vemos no próximo vídeo. Não se esquece de deixar o seu curtir, de se inscrever no canal e se inscrever no canal e se inscrever no canal.